Eu sou o Lael Rodrigues e esse é mais um vídeo de Jiu-Jitsu pro Instagram. Você deve estar estranhando, mas você vai entender já já. Você deve estar acostumado a ver Jiu-Jitsu aqui no meu canal, mas eu fui desafiado aqui por minha mãe, a Corrêa São Silvestre. Então pra vocês entenderem o que tá acontecendo, eu vou voltar alguns dias e explicar pra vocês. Bom, esse vídeo é totalmente diferente, você que tá acostumado a ver vídeo de Jiu-Jitsu aqui no Instagram, eu tô com minha mãe e nós estamos aqui buscando os kits de corrida para São Silvestre. Eu inventei essa aí no último dia do ano, não tinha o que inventar, em vez de ficar quieto nas férias, vou correr 15 quilômetros. 15! Em duas horas no mínimo, né? Vamos ver como é que vai ser aí. Olha, peguei o kit aqui, eu tô impressionado. Tem granola, tem o macarrão, café, além da camisa e algumas coisas aqui, protetor solar e não sei o quê. Olha isso aí, velho. Hein? Muita coisa, biscoito e tudo. Tô indignado. As competições de Jiu-Jitsu não dão nada disso não, cara. São mais caras, hein? Só vem uma camisa lá, bem que é trefe. Ô, pessoal da IBJJF, aprenda aí, ó. Manda um macarrão pra gente. Manda aqui, ó, um cafezinho. Jiu-Jiteiro gosta de café, ó. Rapaz, muito bom isso. Kit na mão, fui desafiado por dona Lídia. E aí, dona Lídia? Realizando só em dia de adolescência. Agora é cumprir essa prova. Desafio é pra ser cumprido. Agora vamos combinar uma coisa. Nosso esporte tá grande, certo? O Jiu-Jitsu é bem grande. Mas a gente tem que evoluir muito ainda. Você pega o kit da corrida, né? Uns dias antes e ainda tem uma exposição com tudo relacionado à corrida. Quando é que a gente vai chegar nesse nível, hein? Empresa de turismo esportivo voltado pra maratona. Que louco, mano. Quando é que a gente vai ver uma cena dessa no Jiu-Jitsu, hein? Tô lendo aqui esse percurso. E, sinceramente, já tô repensando a ideia. Meu Deus. A minha mãe me escreveu o meu setor rosa. Que é o último setor aqui da saída. Não tá acreditando em mim, né? Não tá botando fé na minha capacidade, né? Era pra me acompanhar, né? Era pra me acompanhar no meu peito. Até se eu passar mal, tem alguém pra cuidar de mim. Pronto, a estratégia. Escutou o rosa. Kit na mão. Agora é só esperar a hora do show. Menor de dica. Vamos ver. Hoje é dia 27, a corrida é dia 31. Ou seja, eu tenho cinco dias de preparação intensa aí. Vou dormir muito e comer que nem um maluco. Então chegou o dia da corrida. Nós estamos aqui 31 de dezembro. São 6 e 15 da manhã. Eu tô indo buscar a minha mãe. E agora a gente vai ver. Será que a gente vai completar esses 15 quilômetros? Eu acho que na hora que eu fui. Minha mãe, quais são as expectativas hoje? Ah, mas tinha muita adrenalina. Vai terminar a prova, né? Pô, claro que eu vou. Missão dada, missão? Cumprida. Fechou. Chegou a hora, hein, dona Lívia? Não pode arregar, hein? Como que eu vou arregar? Quero ver. Palavra de samurai é. Quando você diz que vai fazer uma coisa, você já tem que considerar feito. Missão dada, missão? Missão cumprida. Sem arregar. Até o final. Vamos ver. Minha mãe me inscreveu no setor rosa porque não bota fé nas minhas capacidades de corrida, hein? Você tá achando que eu não vou fazer em 40 minutos e ganhar 100 mil reais, né? É prazer. Não botou fé. Vou passar lá na frente do pelotão de elite ainda. Realmente eu tô impressionado com a estrutura desse evento. Muita gente trabalhando, muita gente participando. São 30 mil pessoas participando. A gente fica pensando assim. Na IBJJF a gente tem o Campeonato Brasileiro que tem 7 mil, 8 mil pessoas participando. E a gente não chega nem perto do nosso jiu-jitsu do que esse evento aqui. Começou a dona Lídia. Como é, hein, mãe? Nós estamos saindo pra dar lugar, os corredores que chegaram. É na hora da saída, mãe. Mais ou menos, mais ou menos, até o final. 5 quilômetros de corrida, tem gente querendo parar. Já aqui, ó, tô de olho, hein? Não vai parar, não. Onde, mãe? Espiranga com São João. Tá terminando. Metade da corrida? Metade. É? Tá quase, dona Lídia. Olha lá. Quando eu cheguei por aqui... Que honra pra mim ir correndo agora na Barão de Limeira. É a minha rua, né, mãe? Uh! Na Barão de Limeira. Correndo na própria rua. Completando 10 quilômetros aqui no Arush. Dona Lídia. Viva! Vamos lá, tá terminando. Uh! A gente tá completando os 10 quilômetros de prova e eu tô impressionado como o ambiente é da hora. Todo mundo se incentivando, muitas pessoas na rua apoiando, quem tá correndo. bem legal participar. Não é o meu esporte, a gente tá basicamente trotando, tem duas horas, né? Pra 10 quilômetros é muito tempo, né? Mas a gente tá aí. Minha mãe aqui com 60 anos. E um. 61 anos, correndo. Fui desafiado por ela, né? Não podia ficar de fora. O que a gente tá passando? Teatro Municipal. Quilômetro? Quilômetro 12. Boa! Atendível? Brigadeiro. Já fui. Vai subir? Vou. Dois e meio? Até lá. Bora! Subindo aí, hein? Bora, Dona Lídia. Bora! Bora, tá correndo? Subi na Brigadeira agora, hein? Vamos lá, rota a final da corrida. Reta final da corrida, subida aqui, a Avenida Brigadeira Luiz Antônio, subi bastante, dois quilômetros e meio de subida. Vamos lá. Reta final da corrida, olha quanta gente! Essa é a reta final da corrida aí. Embalou o ritmo aí, Dona Lídia. Tem um multidão lá. Estamos na Paulista, subimos a Brigadeira. Uau! Muito emocionante terminar essa corrida. Muito bom! Reta, 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 Reta. Vamos lá. Bora! Duas horas e cinquenta e cinco! Missão cumprida! Missão cumprida, Dona Lídia! Nem dá pra acreditar que terminou. Conseguimos, conseguimos. Essa aqui é a mais especial do ano, hein? É! Conseguimos! Maravilhoso! Terminou? Terminei, não corri o tempo todo, mas foi ótimo. Missão dada? Missão cumprida! Do que é essa medalha aí? É do jiu-jitsu? Não! Essa medalha é do que? Da corrida! Da corrida! Bom, terminamos a corrida aqui. Eu e minha mãe. Mãe? Ó, a medalhinha. É, cadê a medalha? Me aguardou? Saudara, a missão cumprida. Agora, impressionante, né? Umas coisas muito legais. A São Silvestre, ela premia igualmente homens e mulheres, a elite. Então, você tem 30 mil pessoas correndo. E você tem a elite, tem o pessoal como eu que corre pro hobby. Na verdade, eu nem corro, né? Meu esporte é outro. Mas que pode participar também. É uma coisa bem ampla. Tudo bem que eles estão na 95ª edição. E eu queria muito ver quando a gente chegar lá na frente com o jiu-jitsu, né? Uma premiação alta, como o pessoal da São Silvestre ganha, o pessoal da elite. E um evento família, pessoas participando, famílias correndo, pessoas da terceira idade, pessoas com deficiência. É um negócio realmente muito bonito. Foi muito legal participar. E concluir a prova. Então, agora, eu não sei quando é que eu corro de novo. Mas o desafio dela aqui eu fiz, ó. Não foi? Pronto. Chegando em casa depois da corrida, achei que eu não fosse completar. E posso falar pra vocês que eu só completei essa prova porque faixa preta. E por que eu digo isso? A diferença de um cara que pega faixa preta de alguém que não é faixa preta é justamente a mentalidade dele. Eu vou completar, não importa como, eu vou completar essa prova. Mas eu queria parabenizar a minha mãe, né? Que com 61 anos, completou os 15 quilômetros, veio andando em algumas partes, mas completou. Foi ela que me fez o desafio. Foi por ela que eu corri. Minha maior missão não era nem completar a prova porque eu não sou corredor. Mas sim acompanhar ela, incentivar. Fiquei lá, vamos, vamos, vamos. E ela concluiu. E pra você, fique com esse recado aí. Você tem uma missão muito difícil, cara. Vai até o final. Você conclui ela. E é isso. Nós somos a mudança do que nós queremos ver no esporte. Eu tô fazendo minha parte. E você?